Bem-vindos a mais um vídeo do Equarium. Hoje vamos fazer o update do nosso aquário de 1,20m por 50-50m, após o problema que ele teve inicial das algas, em que nós fizemos um vídeo. Não vos escusimos essa parte. E espero que gostem. Fiquem connosco. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto